O capítulo de hoje nos leva a vislumbrar a libertação que Deus realizou diante de Sennacherib e seu exército, que tinham vindo tomar Jerusalém. O rei Ezequias envia mensageiros ao profeta Isaías e vai ao templo buscar a ajuda de Deus, que poderosamente a concede, sem demora. Como vimos no capítulo de ontem, Sennacherib enviou mensageiros para amedrontar o povo de Judá, usando de argumento, dizendo que quão inúteis foram os deuses das nações vizinhas, pois os assírios as tinham conquistado e destruído. Como é que Deus ajudaria então Jerusalém? Ezequias rasga seus vestidos e vai orar na casa de Jeová. Também envia líderes do povo, escribas e anciãos dos sacerdotes ao profeta Isaías. Em sua oração a Deus, fica claro que a principal preocupação do rei é o nome de Jeová, que foi blasfemado. Nessa oração, ele invoca a libertação milagrosa do Egito. Cita o próprio Deus, que permitiu o Êxodo para destruir o exército de Faraó, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, o Senhor, és Deus, diz ele. Jeová envia sua resposta ao rei por meio do profeta Isaías, que anuncia que Sennacherib não entrará na cidade e nem lançará nenhuma flecha sobre ela e que voltará à sua cidade pelo mesmo caminho que veio. As escrituras contam que nessa mesma noite, o anjo de Jeová matou 185 mil homens do acampamento dos assírios. Na manhã seguinte, o acampamento todo estava repleto de corpos. O rei Sennacherib voltou para Nínive e foi assassinado por dois de seus filhos. O nome do Deus, do povo de Israel, tinha sido humilhado diante das nações vizinhas porque o reino do norte havia sido tomado. Mas isso não aconteceu porque o Deus de Israel não foi suficientemente poderoso para livrá-los. Não, nada disso. Isso aconteceu porque eles abandonaram o único e verdadeiro Deus Criador. Agora, o Deus dos céus está sendo ofendido, blasfemado na própria porta de Jerusalém. Mas, diferentemente de Samaria, o povo de Judá não abandonou Deus. Pelo contrário, sob a liderança de Ezequias, buscaram a Deus, se arrependeram de seus pecados e, num momento da angústia, não procuraram ajuda de forças ou de nações pagãs. Não confiaram sequer nas fortalezas que eles haviam construído. Não. Eles se voltaram para o Senhor Deus Todo-Poderoso em busca de auxílio. E Ele os ouviu. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Salmo 145, 18. Neste mundo cheio de instabilidade, incertezas e perigos, os cristãos de hoje também podem desviar os olhos dos seres humanos ou das coisas deste mundo e dirigir-se a Deus, ao Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, buscá-lo de todo o coração e colocar toda a esperança nele. Dessa maneira, poderão dizer juntamente com o salmista, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmo 121. Você está precisando de auxílio ao Poderoso? Só tem uma fonte. Deus. Vá a Ele com confiança. Abra o seu coração a Ele com confiança. Ele quer ajudar você. Amém. Amém.